Hey everybody! Guys, please stand up. Por favor, se levantem. And, as slow as Kevin the Chameleon, go and take your school objects. And come back as fast as a lion. Então, tão lentos quanto o Kevin the Chameleon, vocês vão pegar os school objects de vocês e voltar tão rápidos quanto um lion. Ok? Let's go! Alright, guys. So, on your B-book, page 23, was your homework. Então, na página 23 estava o homework de vocês. It was activity 2 and 3. Então, vocês tinham que fazer atividade 2 e 3. On activity 2, vocês tinham que ler a story novamente e marcar o que vocês aprenderam de cool, de legal com essa story. Be careful, ser cuidadoso, or say hi and die. Qual vocês marcaram? Be careful, nós aprendemos como ser cuidadosos. Alright? Very good. 3. Read and circle. Então, nós tínhamos que circular duas palavrinhas que tinham relação com a história que a gente leu. Então, vamos lá. I look, yes or no? Yes, I look. Sing, la, 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 yes or no? No, I don't sing, eu não canto. And listen, yes or no? Yes, I listen. Walk, yes or no? Caminhar. No, to be careful, pra ser cuidadoso. Ok? Então, guys, a Tietchan fez a correção do homework. Se tiver algum problema, corrijam aí no grupo de vocês. Caso contrário, let's go. Alright, now we are on page 25. Ok? Agora estamos na page 25. Activity 1. Listen, read and say. Então, vamos ouvir, ler e repetir. Ok? Very good. Então, muita atenção. Ouvidos atentos. Unit 2. Lesson 6. Track 21. Is it a board? Is it a board? Repeat. Hey. No, it isn't. No, it isn't. Very good. Is it a window? Is it a window? Repeat. Great. Yes, it is. Yes, it is. Repeat. Alright, very good. Very good. Agora a Tietchan vai ler esse diálogo de novo, ok? E traduzir pra vocês. Is it a board? Isso é um quadro? Vamos descobrir. No, it isn't. Não, não é um quadro. Is it a window? É uma janela? Yes or no, guys? Yes, it is. Sim, é uma janela. It's a window. Very good. Olha só, guys. Vamos olhar bem pra essa picture. There's a boy. There's a bird. Tem um boy. Um garotinho. Com um pássaro. Ah, a pencil case. Tem um estojo. Two pencils. Dois lápis. One is green and the other is pink. Um é verde e o outro é rosa. Ah. And the boy is doing his homework. O boy está fazendo para a casa dele. Yeah. Very good. E onde será que ele está? What's this? It's a desk. Ele está na escrivaninha, na casa dele. Ou na school. Right? Fazendo o homework dele. Igual vocês. Very good. Now, on activity two. Na atividade dois. Look at activity one and circle. Então, vamos olhar bem atentamente pra essa activity one. Olha essa picture. Ok? E vamos responder two questions. Duas perguntas. Is it a clock? É um relógio? Yes, it is or no it isn't? Vamos lá. E vocês vão circle the correct answer. Pode pausar esse vídeo. Olhar a activity one com muita calma. Ok? Pra responder. Is it a clock? É um relógio? No, it isn't. Não é um clock. Two. Is it a desk? É uma escrivaninha? Yes, it is or no it isn't? Pausa o vídeo. Pensa com calma. Olha activity one. Vamos ver se é uma desk ou não. Yes, it is. It's a desk. O boy tá fazendo homework na desk dele. Ah, very good. E olha só, guys. Vocês estão vendo que o bird e o boy estão playing a game? Eles estão jogando um jogo? Ah, o boy está closing the boy's eyes. Ele está fechando os olhos do boy. Pra ele adivinhar qual é o school object. Let's play. Vamos brincar? Olha, guys. A gente vai confessar que ela ama esse game, ok? I love this game. So, I have here three school objects. A teacher tem aqui três school objects. Eu quero ver quem vai adivinhar quais são esses school objects. So, you will close your eyes. Você vai fechar os seus eyes. A teacher vai dar algumas tips, algumas dicas, ok? Sem espiar, hein? Estou de olho. So, let's go. A teacher vai descrever esses school objects que vocês têm que adivinhar. So, one, two, three. Close your eyes. Fecha os olhos. Very good. Deixa eu ver quem está espiando aí. Ah, ninguém. Very good, segundo ano. Muito bem. A teacher vai descrever o first school object. Primeiro material escolar. It is used to sharpen pencil. Ele é usado para apontar lápis. It is a sharpener. Open your eyes. Open. Abra seus olhos. It is a sharpener. Very good. Now, close your eyes again. Fecha os olhos. Very good. This school object is thin. É fino. And it has ink inside it. E tem tinta dentro dele. Qual será esse school object? It is a pen. It is a pen. Very good. Muito bem. Agora, the last school object. Agora, o último material escolar. I use this school object. Eu uso esse material escolar to keep my pencil, my pen and my sharpener. Eu uso esse material escolar para guardar a minha caneta, o meu lápis, o meu apontador. Todos os outros school objects ficam aqui negros. It is a pencil case. Very good. Muito bem, guys. Vocês acertaram os school objects. Very good, guys. Now, it's your homework. Agora, a teacher vai mostrar para vocês o homework. Como vocês vão fazer. Olha só. Vocês vão record a video. Vocês vão gravar um video and send it to school. No homework, you will present three school objects. Vocês vão mostrar, apresentar três materiais escolares para a teacher. It's simple. É super simples, ok? A teacher vai fazer um exemplo para vocês. It's a sharpener. It's a pen. It's a pencil case. Just that. Só isso, ok? Very good. Now, take your notebook and let's write. So, present three school objects. Apresentar três materiais escolares. Ok? A teacher colocou aqui para vocês exemplos de frases, ok? Muito bem. Então, vocês podem usar it's a or it's an. Vai depender de qual letrinha que começa cada school object. Nesses exemplos que a teacher falou, sharpener, pen and pencil case, todos começam com consonantes. Todos começam com consonantes. Então, a teacher usou it's a pencil case. It's a sharpener. It's a pen. Ok? Se a teacher fosse usar algum school object que começa com vowel, com vogal, a teacher mudaria para it's an. Ok? Lembra o que a gente viu dos artigos antes, tá? It's a para school objects que começam com consonants. It's an para school objects que começam com vowel. Well, alright? Very good, guys. And let's see what I have now. Vamos ver o que a teacher tem para agora, hein? Vamos ver. Yes, it's a goodbye song. Você acha que a teacher já ia se esquecendo? No, no, no. So, everybody stand up, todo mundo levanta, and let's dance and sing. Goodbye, 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 goodbye. See you. 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 Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima aula!